E aí, como é que você tá? Espero que seja tudo bem. Se você tá com o orçamento apertado, não consegue contratar mais nenhum app da loja de apps da Shopify, mas você precisa daquela prova social pra dar uma enaltecida naquele produto que você tá com a nova venda, então fica comigo hoje que nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer um pop-up de vendas. Paulo, o que é um pop-up de vendas? Pop-up de vendas é aquela aplicaçãozinha, normalmente ela fica no canto inferior da tela, e ele exibe a foto do nosso produto e uma mensagem que aquele nosso produto foi vendido algumas horas atrás, alguns minutos atrás, e dessa forma ele é um gatilho bastante interessante de prova social. Só que o que a gente vai criar aqui, ele vai bem além disso. Por exemplo, se você for julgar que nem todos os clientes que navegam pela sua loja tiveram contato com a internet durante muito tempo, ou seja, você pode pegar um grupo de idosos, seu nicho pode ser focado nisso, e esses idosos podem não ter tanta familiaridade com os elementos da tua loja, então pra eles pode ser um pouco difícil. Imagina só, você precisa mostrar pra eles uma informação super importante, mas não consegue definir em qual lugar colocar. Num pop-up de vendas você pode oferecer, além dessas infos, você pode oferecer frete grátis, você pode oferecer cupom, tudo depende da sua criatividade e da sua estratégia. Então, bora lá pra criação. No primeiro ponto, eu tô aqui na minha loja, eu vou duplicar o meu código-fonte por segurança, se você acompanha outros vídeos do canal, você sabe o quanto é importante a gente criar backups, que aí dessa forma a gente consegue trabalhar mais tranquilo, sem ter medo de criar bugs. Depois de duplicado o meu código-fonte, eu vou pra editar código. Aqui em editar código, eu vou descer até sections. Aqui em sections, eu vou criar uma nova sessão. Clico em adicionar uma nova sessão. E aqui dentro, eu vou colar o nome da minha sessão, que vai estar no script. Deixa eu subir aqui. Pronto, todo o conteúdo desse script vai estar na descrição. É só clicar no link e baixar. O nome da minha sessão que eu tô criando vai chamar pop-up venda easy. Copiei. Colei aqui dentro. Esse conteúdo aqui que é gerado por padrão quando você cria uma nova sessão, você pode descartar. A gente vai colar aqui dentro a estrutura já pronta do pop-up. Que vai desde aqui em início, até aqui embaixo, onde tem final. Depois eu venho aqui em salvar. E vou subir lá pra teme.liquid. Aqui em teme.liquid, eu vou procurar onde é que tá acertada a minha sessão do footer, lá do rodapé. Mas você pode colar o elemento que eu vou te mostrar, aqui está, a sessão do footer. Mas você pode colar esse elemento que eu vou mostrar agora, acima da tag de fechamento do body. Não tem problema. Em qualquer lugar daqui pra cima que você colar, desde que não esteja quebrando nenhuma estrutura dessa, é claro, aí vai ficar belezinha. Mas a gente vai colar aqui, ó. Acima do... o nosso rodapé. Paulo, mas o que é que eu vou colar aí? Eu vou colar a nossa funçãozinha que vai setar a sessão que a gente criou. Section, pop-up e venda aí. Copio. Colo aqui em cima. Pronto. Nossa aplicação tá criada. Vou mostrar como é que ela funciona e depois a gente vai vir pra cá pra entender o que a gente pode fazer aqui pra modificar as informações. Aqui em personalizar tema eu vou atualizar e ele já fica exibido aqui pra mim pra eu poder editar os produtos que eu quero promover nessa aplicação. Aqui eu tenho pop-up e venda é easy. Vou clicar em cima. E aqui eu tenho a quantidade do meu tempo que eu quero demorar pra ir entre uma notificação e outra. Quanto mais eu reduzo a quantidade de zeros aqui da aplicação, mais rápido vai eximir meu produto. Eu vou reduzir bastante aqui pra gente receber uma chuva de pop-ups aqui e fica mais fácil de analisar as informações. Definido o tempo, como eu disse, se você quer mais longo, você acrescenta mais zeros. Eu vou agora adicionar os produtos que eu quero promover. Clico em adicionar produtos, clico em produto e escolho o produto. Vamos ver... Eu quero esse relógio feminino e eu quero... Primeiro deixa eu adicionar esse. Foi. Eu quero mais um também aqui pra... Ficar mais bonitinho. Pode ser esse. Foi. Agora eu vou salvar. Vou visualizar como é que ele ficou na loja. Lembre-se, aqui os pop-ups estão mais rápidos porque eu aumentei pra facilitar a nossa visualização. Mas eu tenho vendido hoje. Essa data, ela é atualizada. Então assim, ela puxa a data real do dia. Aqui eu tenho o título do produto. Esse é um produto simplificado, só tem produto 3, mas perceba que nesse a gente tem o título completo. Eu tenho aqui o preço, por quanto o cliente pagou e eu tenho uma informação adicional que eu coloquei que é mais frete grátis. Beleza? Paulo, mas onde é que eu altero essas informações? Essas informações, você vem aqui na seção que você criou de pop-up e elas estão todas aqui, ó. Linha 34 36 aqui, linha 37 no texto. Primeiro eu tenho o do vendido hoje, que é aquele primeiro texto. Essa função de no date, ela puxa a data do dia. Então se eu não quiser a data do dia, eu posso simplesmente apagar esse campo aqui, colocar uma outra informação aí, por exemplo, vendido a algumas horas. Entendeu? Então eu altero a data para uma informação específica. Essa função puxa o título do meu produto, como já é autodescritivo aqui. Essa puxa o preço. E aqui eu coloquei o frete grátis, mas a gente pode promover o cupom como eu falei. Então dentro de toda essa linha está as informações que você vai editar. aqui só depende mesmo da sua criatividade e do seu da sua estratégia. Beleza? A duração é o tempo que ela fica na tela, então você pode reduzir para menos. Eu quero que eles apareçam rápido, Paulo, então eu posso reduzir aqui de 5 mil para mil. Vamos ver como é que acontece aqui. Deixa eu atualizar a página. e quanto tempo as infos ficam na tela. Perceba que é um pop-up rápido, quase não dá tempo nem de você ler as informações e ele já sumiu. Mais um. Então aqui eu posso alterar a duração. Deixa eu salvar. Aqui é o destino. Que destino é esse? É o destino da própria página do produto. Apesar de aqui ter coleção, mas na verdade o que a gente está acertando é a URL do produto. Então quando eu clico em cima eu consigo visualizar aquele produto que está sendo promovido lá no pop-up. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu exigo a minha imagem do produto. O background do meu pop-up. Você pode alterar também o tamanho dele. New window. Abrir uma nova janela você pode colocar false se você preferir. Ou seja, quando eu clico aqui no produto eu abro uma outra janela eu poderia estar abrindo na mesma janela. Então vamos testar para ver como é que fica. Cadê a new window? Pronto. Aqui eu vou colocar false. Deixa eu atualizar. Cadê meu produto? Clicando em cima eu redireciono, mas eu não saio, aliás, eu não crio uma nova página. E se você descer lá embaixo você tem aquele time máximo lá que a gente definiu. Se você encher de zeros lá, por exemplo, eu vou colocar uns 15 zeros lá, Paulo. E ele parou de funcionar. Tá certo? Você pode simplesmente aumentar aqui, a quantidade de default. E esse zero para esse limite máximo o diferencial entre eles, digamos assim, é a distância entre um e outro que vai definir o intervalo desses pop-ups. aqui eu estou reconhecendo a minha seção lá em personalizar como pop-up vendas easy. Mas, você quer colocar o próprio nome da sua empresa, né? Para deixar o negócio mais personalizadinho. Você pode, Paulo? Pode. Não tem problema. Vai ficar a seu critério. Deixa eu mudar aqui. Por exemplo, meu e minha loja. Claro que o seu cliente não tem acesso a essa informação, né? Então, é algo que só vai influenciar para você e sua equipe. E aqui eu tenho um pop-up em minha loja. Tá ok? Tá bem resumidozinho, bem simplificado. Essa é a aplicação de hoje, né? Obrigado por ter ficado até aqui. O canal, a gente tem diversos scripts, diversas aplicações que podem ser útil no dia a dia, mas se você sentir alguma dificuldade ou você tiver algum problema que você não consiga resolver, a nossa equipe está sempre disposta aqui para ajudar e se você precisar de suporte técnico, tem os contatos embaixo. Tanto dessa parte relacionada às aplicações e ao código do seu tema, quanto à identidade visual, quanto à criação de loja do zero, né? Todos os contatos estão na descrição do vídeo. Então, assim, para o que você precisar em relação ao apoio ou ao suporte, a gente está à disposição. Beleza? Obrigadão aí, valeu e até a próxima.